O Departamento de Trânsito do Paraná segue suas atividades em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, que acontece anualmente de 18 a 25 de setembro. Entre os ideais da semana é a conscientização da sociedade sobre comportamentos que podem colocar em risco a vida de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Não bastasse o risco, muitas vezes registramos fatalidades, famílias órfãs. Começa de novo e fala no seu ouvido, lembra de usar o cinto. Durante a Semana Nacional do Trânsito, intensificam-se as ações educativas, trabalhando ainda mais com a valorização da vida, os valores, posturas e atitudes. É o momento de mostrar a importância que nós, como sociedade, temos que trabalhar para a segurança de todos no trânsito. Devemos estar sempre unidos nas ações educativas. Atitudes que acontecem simultaneamente em todo o Estado, para garantir o direito de ir e vir de todos os cidadãos. A data foi estabelecida desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, e uma série de eventos e ações educativas promovidas por todos os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito. O tema de 2019, estabelecido pelo CONTRAN, é No Trânsito, o sentido é a vida. Durante a Semana Nacional de Trânsito, que é de 18 a 25 de setembro, o DETRAN apresenta a campanha Vazio da Saudade, que de forma emocionante, traz momentos que poderiam ser evitados. Se as decisões tomadas no trânsito fossem diferentes, ou se mostra que muitas vezes uma decisão errada pode não ter volta. Se eu soubesse, tinha usado a cadeirinha Pra gente chegar em casa e pular amarelinha Largava o celular pra ouvir a sua voz Deixava do outro lado da rua Essa dor que me atravessa